Música Olhei a minha volta O mundo eu sempre estava Só não percebi Os detalhes São coisinhas Que passam Sem perceber Sorriso de pessoas Muitas Muitas Música Lê o livro Lê livros Só por ler Não dei noção das palavras Que elas queriam informar Muitas das vezes Lê livros Só por ler Não dei a noção Das palavras O que elas me Queriam informar Música Do sentimento Sequência Transmissão Do escritor Do sentimento São uma sequência Transmissão Do escritor Ele passou Desapercebido Por tudo que ele quis falar O mundo gira O mundo gira em torno Daqueles que queriam Que serva Olhei a minha volta O mundo eu sempre Que estava lá Só não percebem Tantos detalhes São coisinhas Que passam Sem perceber Sorriso De pessoa De muitas Todas vezes Eu me Lê livros Só por ler Não dei noção Das palavras O que elas Queriam Informar Tudo que eu imaginei Era tudo bobagem Não segui As palavras Nem conceitos Mesmo de sorte De vida Tudo estava Pra seguir O caminho Estava sempre A seguir 24 de dezembro De 2017 São São poesias Que eu fiz Dentro do tal Pique Alguém dela Que eu fiz